Aham! Oi, Lohon! Jogando League of Legends e falando palavrões inóspitos no meu Discord, Lohon Moderação. Ah, pego na botija, Lohon. Pego na botija. Pode usar mochila de rodinha no terceiro do ensino médio? Pode, ué. Não é crime. Ah, talvez eu tenha nascido pra ser o amigo de todos e não o amor de alguém. Nossa, caraca. Nossa. Nossa, velho. Nossa, doguinho. Bah, tu me destruiu, doguinho. Tu me destruiu que eu me sinto da mesma forma, doguinho. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Nossa, nossas mentes pensam iguais, cheio. Eu acho que eu só fui feito para fazer a risadola, mas não para ser o amor, cheio. E agora, velho? F, guerreiro caramelo. Mas as coisas vão mudar, doguinho. Relaxa, relaxa. Vai tudo ficar melhor, mano. Calango, obrigado pelo 2010. Espera. Eu me engasguei. Intancável. Ahn... Pio Vi, você passou horas... Espera. Eu vou tossir. Não vou, não. Ahn... Pio Vi, você passou horas editando... Calango, obrigado pelo 2010. Valeu. Pio Vi, você passou horas editando e o seu meme foi ignorado. Ah, não, Pio Vi. Não acredito nisso. Oh, Sandra, Samsung. Que saudade de ti. Nossa, foi meu primeiro amor virtual, cheio. Pegue seu Omnitrix e lembre-se que está na hora de virar herói. Mas eu sou sempre herói. Com ou sem o Omnitrix? Oh, no... Omnitrix. 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 Ahn... A loud voice, the movie. Ah, nossa. Imagina que horror. Um filme onde todo mundo só grita. Onde só tem Xenix e Bakugou. Credo. Iasta! Do Black Clover. Meu Deus, velho. Meu pai falou que era besteira gastar com sensores. Dá pra fazer em casa. O bom é que amortece. Ele não apenas avisa, mas ele amortece o impacto. Então, ó. Realmente, muito... Ideia muito pogue. Arroz com frango. Pô, esse é um nível de pobreza que eu ainda não cheguei, gente. Eu ainda não cheguei nesse nível de pobreza. Mas eu tô no caminho. Eu tô no caminho. No tanto de membro que eu dou pra vocês, eu tô quase lá, chat. Tô quase... Apanhar de mulher bonita pode acabar te levando pro hospital, às vezes. Mas vale muito a pena, amigo. Recomendo. Eu não falei isso. Foi o Goku aí, hein. O cara com o Goku tá mal aqui, hein, velho. Menina, beija outra garota. Sociedade. Ah, elas provavelmente são amigas. Menino aperta a mão de outro garoto por mais de três segundos. Isso é uma injustiça, gente. Isso realmente é uma injustiça. Aí você descobre um segredo do seu irmão. Agora você é meu escravo. Já era. Se ferrou. Eu adoro essa cara do Buzz. Eu, doente. Deu uma risada à minha mãe. Então já melhorou. O cara com todos os níveis de hepatite J. Mandou... A mãe já... Ih, então tá melhor. As mães, às vezes, chat, são... Intancáveis! Intancáveis, chat. Às vezes elas são intancáveis. Mas sempre são mães. Então a gente tem que ouvir. Não tem essa aí, não, chat. Eu batendo na minha bomba pré-histórica. Que chamo de celular. Quando começa a travar. Isso aqui é quando a live trava, né, chat? Então tu queima. Tui, dá uma ajuda aqui. É mais pesado que sua mãe. Tá louco? Eu posso seguir isso. Você sabe que eu tenho ciática. Ô, Mike, me ajuda aqui. O Stewie tá com uma doença terminal chamada moleza. Boa. Boa. Só farpou. A cada palavra dele é um... Só farpas. Só farpas, chat. Shaq, deixa eu dizer que um... Snake bit your mom right up here. Right in the chest area. Would you be willing to suck the venom out to win the title? No, but I will with your wife. Meu amor, caraca. Olha os papo no cara. Uh, Snake bit your mom right up here. Right in the chest area. Would you be willing to suck the venom out to win the title? No, but I will with your wife. Olha a pergunta do cara. Que absurdo, velho. Quando o Tozzi me dá boa noite, eu automaticamente... Mudou, me abraçou e me abençoou. E eu me sinto abençoado. Agora sim, né, chat? Finalmente aí. Já tancou até o final da live. Passou o nominho do brother lá. Tozzi me mandou boa noite. E o cara ficou como aqui, ó. Me sinto abençoado. Se sentiu, hein? Se sentiu abençoado. Pode falar, chat. Vou botar esse daqui de áudio pra vocês aqui, ó. Toda vez que eu conseguir te dar o boa noite no final ali, ó. E eu me sinto abençoado. Aí sim, hein, senhores. Aí sim, aí sim. É isso, velho. É só isso? Ah, tá. Caraca, baquinha. Mas às vezes passa uns memes que... Difícil defender a baquinha às vezes, chat. É um pouco difícil de defender a baquinha às vezes. Não é todo dia que dá pra defender a baquinha. Não é todo dia. Toda hora e mais nada. Uma namorada. Caraca, velho. Eu te amo, Celbit. Eu te amo por ter feito essa propaganda, velho. É a melhor propaganda, é o melhor anúncio. E eu não sei por que que tá todo mundo zoando o Celbit por esse anúncio. Mano, o cara tá cantando junto com a Ivete Sangalo. Eu queria mostrar isso pros meus tataranetos, maluco. Eu mostrei isso pra todo mundo. Eu não sei por que o Celbit tá com vergonha, velho. É muito pica, mano. É muito foie. Toda hora e mais nada. Cheio de autotuco, né? Muito bom, velho. Ó, Celbit. Se tu for cancelar depois, eu corto o que eu disse. Mas, por enquanto, pode mais. O que que tá escrito aqui? Por que você quer um PC Gamer de 50 mil, eu? Pô, mas é pra isso mesmo, né? Pra que mais tu quer um computador de 50 mil reais, mano? Né? Por favor. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Tô esperando lançar. Tô louco pra jogar, cara. Você acredita? Mas por que que é libertador? Tio, obrigado pelo membro. Obrigado. Por que que é tão libertador se espreguiçar e fazer careta e gritar, velho? É bom demais. Iguaizinhos, iguaizinhos. Meilingue? É uma... É uma... Massa verde. Tá bom. Tudo bem. Assistia só pela televisão. Cara, o Ronaldinho Gaúcho, ele é da onde, hein, velho? Bah! Bah! Cara, da onde? Não consigo imaginar, velho. Talvez do Amapá, talvez. Da Paraíba, talvez. Lá do Piauí. Talvez, né? Ele é carioca? Porque ele tem o sotaque carioca, né? Ele é gaúcho. Peraí. O Ronaldinho Gaúcho é gaúcho? É. Pra te ver, né, mano? Quando tu... Quando tu menos espera... Quando tu menos espera... O cara é gaúcho. Meu Deus. Assemble. Meu Deus do céu! A mulher tem uma plantação de galinha, velho. Por que tanta galinha assim, cara? Credo! Olha a linguiça, olha a linguiça. Ela não veio, ela não veio. Não veio, né, linguiça? Toma. Mano, parabéns pra quem fez essa adição. Que ficou perfeita, que ela tá escondidinha bem atrás do pilarzinho. Incrível. Calma, tem mais? Tem mais? Ah, tá. Não tem, não. Não tem, não. Não tem, não. Ou tem. Tem. Pera. Ela morreu? Morreu. O que é isso? Ah... Caraca, a meia até quando ela dá o... Ah, ela tem que fazer música. Eu faço... Eu faço... Ah! A meia faz... Ah, 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 ah. Né? Altas habilidades aí, chat. Eu não tenho essas habilidades aí, não. Só... Eu só mando... Ah! No máximo. A drogaria Rosária abriu uma farmácia aqui. Aí a drogazinho, que é a maior concorrente, abriu uma do lado. Pô, eu não vou ficar pra trás, né? Aí a Rosária apelou e abriu uma do lado. E a drogazinho ficou no meio. Só que aí a drogazinho ficou chateada e abriu uma lá atrás. Cara, é só no Brasil que tem isso, tá, chat? Eu não sei qual é a pira do brasileiro em ser viciado em farmácia. A gente é viciado em farmácia, cara. Para pra pensar isso. Às vezes tu vai andar no centro da cidade. Aí tem uma farmácia na quadra. Aí tem outra farmácia na outra quadra. Aí tem outra farmácia na outra quadra. E outra farmácia. E outra farmácia. E outra... Às vezes... Numa rua de cinco quadras tem oito farmácias, mano. Como que isso dá dinheiro? Como que dá dinheiro, mano? Como que isso dá dinheiro? E assim, eu já dei uma viajada aí de leves pelo mundo aí. Eu já fui pra Portugal. Eu já fui pros Estados Unidos ali e tal. Eu já até passei na Argentina de levinho assim. Lá nos Estados Unidos tem, tipo, uma farmácia num bairro inteiro. Só tem uma. Tipo, só tem uma farmácia no bairro inteiro, mano. Aqui no Brasil é uma farmácia atrás da outra. E todas elas lucram. Não sei como, mano. Ah, vem cá. Tu prefere a injeção no braço ou na bundinha? Ai, tanto faz. Então vou dar no teu pescoço. Tá brincando contigo, pô. Olha, eu te trago péssimas notícias. Você foi diagnosticada como morta de fome. Dói quando eu boto a moque. Eu todos os dias ao meio-meio-dia. Eu todos os dias ao meio-dia morto de fome. Morto. Você não tomou banho, né? Eu sei. Mas isso não é normal, velho. Não adianta disfarçar. Dá pra sentir o cheiro daqui. É, mas o chuveiro tá frio. Esquenta água numa bacia. Dá um jeito. Ah, mas eu vou pegar uma gripe se eu fizer isso. Antes de ficar gripado que ficar fedendo, caralho. Lá vem, lá vem eu. 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 Lá vem me xingar. Lá vem me xingar. Lá vem me xingar. Lá vem. Cai nisso. Vai tomar seu banho. De preferência, usa sapólio. É. Lá vem eu. É pra mim isso aí, não é não? Lá vem, lá vem. Passou. Vai acabar comigo, quer ver? Água denta. Não me atacou. Não me atacou. Um milagre. Mas eu sentia indireto. Mas eu sentia indireto. Me ataca, me ataca. Me ataca. Que pizza horrível. Meu Deus, que pizza horrível. Tem tomate e alface. E azeitona e cebola e só. Alface na pizza, irmão. Cruzes, velho. Alface na pizza. Ai, que nojo. Nossa, o gringo não sabe fazer pizza, né, chat? Que diabo é isso? Ei, irmão, arrumou? É, arrumou pra praia. O dia era chover, o dia desse, né? Fazer um friozinho de 28 graus seria bom. Pera que é assim mesmo? Quem é do norte, vocês sabem que é verdade. O frio de vocês aí é uns 28 graus. Esse é o frio de vocês aí, velho. Mas, guria, que sol bom, né? Até pô, mas quente, quente, quente. O dia, né? Fazer aquele friozinho pra nós, né, pai? Pô, vou te falar, viu? Dentro da frente da gente, né? Só um. Só um. Ah, vai tomar banho, tchê? Ué, velho, fazendo só uma hora dessa? Culpa do governo, né? Certeza que é a lavagem de dinheiro. Eu, hein? O que é o grosso? Não tem praia, velho. No zen, ó o céu. Tá banho de fazer churrasco, né? Chamar uns amigos, sou. Ué, Tem um pão de queijo que tá assando aqui nesse sol, velho? Tem um pão de queijo do nada. O cara é a vida. Tem um pão de queijo do nada. Ué? É, fazer qualquer sol em São Paulo é um milagre. Tu consegui ver o sol, milagre. Tem um pão de queijo e mentira. Tem um pão de queijo que está assando aqui. Obrigado.